Fala galera, eu vou te chamar de mais pra vocês E nós vamos trazer How to let's call start ground Porque vamos dar start E a recomendação que vocês fazem Vou colocar esta Tá, nós temos aqui Gente, isso é diferente Que pode virar Uma série Isso, gente, sobe Ai que saco Ó, vou colocar aqui Isso, gente É isso Você pode deixar Temos aqui 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 Ai, assim eu ia ver É que eu quero saber E... eu vou te ver aqui Ah! É que eu não consigo ir em frente Eu vou fazer um vídeo para o vídeo. E... Um... Um, o que eu vou fazer? Um, o que eu vou fazer? Um, o que eu vou fazer? Aqui é... O que eu vou fazer? Um, o que eu vou fazer? E... Eu vou fazer isso. e também e o que é? é se eu sou vivo e faço que eu conheço e me inscreva no canal é muito legal ah e aqui é o Instagram é muito legal espero que vocês tenham gostado valeu foi tchau acho que a minha lista foi a de vocês tchau gente ah compartilhe o vídeo deixe seu like e se inscreva no canal e ele é é gente como ele falou não sei porque ele é muito louco não tava louco e aí e aí e aí